Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda responde e vou responder a pergunta de um corretor de imóveis que anda pra cima e pra baixo. E essa aqui vale a pena pra você que também corre pra cima e pra baixo. A pergunta é do Danilo Ventura e ele pergunta aqui o seguinte. Bom dia tio Chico, tudo bem? Meu nome é Danilo Ventura, sou corretor de imóveis, residente na cidade de Itapira, São Paulo. 1,69m de altura e 67kg. Sou inscrito no seu canal, te sigo no Instagram e estou na expectativa da chegada da Betsy em minha cidade. Ele tá participando da rifa, tá aqui ó. A rifa da Betsy, tem a rifa da DR-160, Kit Motovlog tá quase acabando também. Kit Motovlog e a DR-160 estão quase acabando, então aproveita pessoal. Então continuando aqui. Tio Chico, é o seguinte. Sou fã de suas orientações e estou num dilema. Atualmente trabalho com uma Suzuki Intruder, é 2008, Suzuki Intruder 125, 2008, ando mais de mil quilômetros por mês. 80% desse percurso na cidade, 10% na pista, rodovia, né, que ele tá querendo dizer, e 10% na estrada de terra. Visitando clientes, fazendo avaliações, serviço de banco, enfim. Hoje tenho condições de comprar uma moto de até 20 mil reais à vista, muito bom. Só sei de uma coisa. Minha próxima moto precisa ter pelo menos 250 cilindradas. Pensei na MT-03, usada. Porém, ouvi alguns comentários que a moto é gastona. Pensei também na Crosser, zero quilômetro. Porém, é 150 cilindradas. E como me considero baixo, não sei se ficaria confortável. Pensei na Fazer 250, zero quilômetro. Pensei até em me apertar um pouco e entrar num financiamento de uma Harley Davidson 883. Caramba! Porém, como uso muito na cidade, não sei se seria a melhor opção. Pensei até na Royal Enfield Interceptor. Enfim, já pensei em tantas opções que o e-mail ficaria longo demais. Por favor, pode me ajudar? No meu caso, qual seria a melhor moto? Abraços de quem te admira muito. Danilo Ventura. Danilo, vou responder aqui de forma bem objetiva pra você. Lander 250. Landão, como diz o motoca cachorro. Beijo, motoca. Seguinte, Danilo. Você tá dando muitas opções aqui. Você é um guerreiro, né? Que você tá indo de intrudinha. Também intrudinha é moto que sobe parede, né? Intrudinha, Pop 100. Na realidade, Pop 110, Pop 100 são motos indestrutíveis. Mas a intrudinha é guerreira mesmo. É uma moto que serve pra absolutamente tudo. Mas você realmente precisa de uma moto mais confortável. Uma moto que se adeque aí pra o que você tá rodando diariamente. E aí, já te digo. Harley Davidson esquece, cara. Tira isso da cabeça, Danilo. O Harley Davidson não combina com trabalho, com dia a dia, com economia, com praticidade. Mesmo que seja uma 883, que é uma moto ágil, uma moto interessante, mas não pra esse foco de trabalho. Você precisa de uma moto econômica, uma moto que lhe dê conforto pra tantos pavimentos, Tantos pisos que você utiliza. Rodovia, terra e cidade, né? Pode ter Paralela de Pípeda, onde você mora, não sei. Mas são terrenos variados aí, mil quilômetros por mês. Tá? Então, cara, Harley tá fora. Só pra você ter ideia, a Chiquinha, que é uma Iron 1200, é diferente de uma 883, né? Consome um pouco mais. A Chiquinha tá fazendo 17 quilômetros por litro. E eu faço um trajeto aí de 20 quilômetros diários, 20 quilômetros por dia, ida e volta. E aí eu pego, eu tenho uso severo dela, trânsito, engarrafamento. Então, ela não tá nem amaciada ainda, fazendo 17 quilômetros. Acredito que ela, no máximo, aí consiga fazer, sei lá, 20, máximo. Mas ela é muito beberrona, tá? Então, esquece Harley Davidson, não combina com esse tipo de utilização que você precisa. A mesma coisa eu falo da Interceptor. A Interceptor é uma motocicleta muito boa, mas ela não é feita pra esse tipo de utilização tão hard que você tem. Você também utiliza em vários pavimentos. A Interceptor seria uma moto mais pra uso urbano e rodovia. Ela não combina com esse uso múltiplo que você tem. Não cabe, tá? E aí, sinceramente, vá por mim. Interceptor tá fora, não rola. E até porque ela foge do seu orçamento. A Harley também foge do seu orçamento. Mesmo uma ousada. Você não vai achar uma ousada tão nova assim. Mas você vai achar. Dá pra achar por 20 mil uma Harley 883. Mas você vai achar bem antiguinha. E Interceptor você não vai achar porque a moto é lançamento e ela tá na faixa aí de 26 mil reais. Contando os impostos, frete, mimimi. A Royal Enfie informa que é 24 mil e 990, mas quando você coloca frete, não sei o que, ela vai pra 26 mil reais. Você também sugeriu a MT-03. Vamos falar da MT-03. MT-03, ela não combina com nada. Eu sei que muita gente vai ficar chateado comigo. Mas é uma moto, de certa forma, bonita. Mas eu tenho sim birra com essa moto. É um picolé de chuchu nato. É uma moto bonita, de certa forma bonita. Mas ela é beberrona. Eu não entendo o que o picolé de chuchu fez com esse motor, que estragou o motor. Ao invés de criar um motor 320 econômico, um motor que tem aí uma boa autonomia, um motor que tem aí uma dinâmica interessante pro uso urbano e econômico. Os caras fizeram a moto beberrona. A moto não passa de 22 km por litro. Que absurdo. Uma moto de 320 cilindradas, bebendo mais do que a minha Vestron de 650. É, no mínimo, loucura. É uma moto louca. É a moto mais louca da Yamaha. Então, assim, por isso que eu tenho essa birra. Quando eu comparo com uma moto de 650 cilindradas, que é a minha Vestron, tá fazendo 22 na cidade. 20, 22. É o máximo que essa moto faz. Que uma 320 faz. Que é uma MT-03. Então, sinceramente, Danilo, esquece essa moto. Tira isso da tua mente. A MT-03, além de não ser uma moto confortável, porque ela tem banco bipartido, enfim, é uma moto mais esportiva. Cara, esquece essa moto. Essa moto aí não serve pro uso urbano. Muito mais pra um uso misto aí que você precisa. Essa moto aí, inclusive, fora de cogitação pra absolutamente tudo. Você citou também a Phaser 250. Essa moto aí já começamos a conversar, né? A gente já começa a ter um papo legal, porque você não tem uma altura, você não é muito alto. Mas você tá no limite aí pra usar uma Trail. Mas já, já a gente vai chegar aí. A Phaser 250 já é uma moto que combina aí essas características aí que você precisa. É uma moto street, né? Infelizmente, ela tem um porte mais, uma pegada mais esportiva. Com banco bipartido. Mas você não fala em garupa. Então, ela tem uma posição de pilotagem muito boa. Eu gosto muito da posição de pilotagem dela. É bem confortável. Tem uma autonomia boa. Tem um motor durável. É uma suspensão ok. Então, ela vai lhe atender. Mas, sinceramente, ela ainda não é a moto ideal pra você. Pra o seu tipo de trabalho. Mas a motorização, sim. É uma moto econômica. É uma moto com um valor acessível. Aí, tá dentro da faixa que você precisa. 20 mil reais. Ela tá na faixa dos 16, 17 mil reais. E ela se adequa. Mas, ainda não é a moto que eu vou lhe indicar. Você acabou não citando duas motocicletas que eu acho que se encaixam bem aí no seu perfil. Sendo que, eu já vou logo dizer. Eu acho que eu já falei no início. A moto que você deve realmente bater o olho e até fazer uma pesquisa maior. Vai numa concessionária picolé de chuchu, perto aí da sua cidade. Que é a Lander 250. Um motor consagrado. Mesmo motor da Teneré. Agora, a Lander ABS. Com esses 20 mil reais, você consegue comprar a Lander ABS. Com a ABS, mesmo sendo num canal, na roda da frente. É uma moto muito boa. Confiável. É uma moto aí que tá com um certo porte. Assim, é uma crosser bombada. Eu gosto muito da crosser. Eu não tenho nada contra o design da Lander. Eu acho que é uma moto muito equilibrada. Uma moto ok. Se tivesse ainda sendo vendida a Teneré, seria uma boa opção. Também não descarto a possibilidade de você conseguir uma Teneré usada. Pense nisso, entendeu Danilo? Uma Teneré 250 usada. Semi nova. Você pode achar aí na faixa de 16 mil reais, 15 mil reais, uma moto muito novinha. Muito bem conservada. E aí, lembrando. Quando a gente tá falando de moto semi nova, não compre sem antes levar pra um mecânico avaliar, tá? O mecânico tem que fazer a avaliação da motocicleta. Não compre nenhuma motocicleta semi nova ou usada sem avaliação do mecânico. Você pode olhar a moto, ela tá bonitinha. Parece que tá bem conservada. Mas quem vai avaliar a parte mecânica é o mecânico, é o seu mecânico de confiança. Se você não tem nenhum mecânico de confiança, aí eu não recomendo você comprar nenhuma moto usada, ok? Então se você encontrar uma Teneré bem conservada, bem utilizada e o mecânico der ok, tá valendo também. Teneré 250. Você pega aí 2016, 2017 até 2018, tá valendo aí que foi o último ano dela. Tá valendo, vale muito a pena. Mas eu, sinceramente, eu recomendo você pegar uma Lander ABS, tá um preço legal, vale a pena. É uma moto muito confiável, é um motor aí que vai, passa aí os 200 mil quilômetros. Você vai ter uma moto muito confortável, com custo de suspensão, que vai lhe dar mais conforto nos terrenos irregulares, né? Quando você for pra terra, quando você for pra rodovia e rodando dentro da cidade você vai ter uma boa autonomia, um bom consumo de combustível. Uma moto que faz aí até 29, eu já ouvi relatos aí de 30 quilômetros por litro, mas a média dela aí é 20, são 28 quilômetros por litro. Excelente! Então, pra você que vai pra cima, pra baixo, que é corretor, que é correria, você precisa de uma moto mais confortável, ou seja, uma moto trail. Você com seus 1,69m, você vai conseguir dar pé numa Lander, consegue legal, a não ser que você tenha a perna mais curta e aí fique mais complicado. Mas aí você volta pra aquela sugestão que eu dei da Fazer 250. Ah, mas eu não queria uma Fazer 0, pode ser uma Fazer usada? Claro, eu fiz recentemente esse vídeo aqui, ó, de uma Fazer 2017, excelente, que o meu querido Mateuzinho comprou. Então é uma Fazer já da geração 2, a geração anterior a essa, e tá valendo, você compra aí na faixa de 12 mil reais, uma moto excelente. Lembrando, se comprar uma moto semi-nova, leva pro mecânico de confiança pra avaliar. Por último, e não menos importante, mas eu também não coloco a frente da Lander, eu acho que você deveria pensar aí numa Royal Enfield em Malayan. É uma moto mais completa, ela tem aí freios ABS nos dois canais, ela tem aerokeep nos freios, tem aí um visual contraditório, mas é uma moto muito confortável, é uma moto econômica, bem econômica e de manutenção barata. Está tendo alguns problemas aí, a Royal Enfield em relação a Malayan, os problemas existem, existe muita crítica, por isso que eu lhe peço, Danilo, pesquise bastante, fiz muitos vídeos falando da Royal Enfield, e se você me perguntar, tio Chico, você compraria? Sim, eu compraria uma Royal Enfield em Malayan, sem medo, tá? Eu sei que os problemas existem, mas eu compraria essa moto. Qual das duas você compraria, a Lander ou a Royal Enfield? Aí que tá, se você falar de razão, eu, eu, tio Chico, compraria a Lander, tá? Mas mesmo assim, eu não compraria na razão, porque eu prefiro a Royal Enfield em Malayan. Aí é uma questão de gosto mesmo, eu acho uma moto mais completa, eu gosto do estilo da moto, eu não compraria uma Lander, mas eu sei que a Lander, na razão, de forma racional, a Lander é a melhor opção. Então, Danilo, vai de Lander ABS, ok? Mas não esquece, tem a galera aqui do canal, pessoal, vamos ajudar o Danilo, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua opinião, vai que eu não lembrei de alguma outra moto, coloca aqui nos comentários a sua sugestão. Danilo, leia todos os comentários da galera, a galera aqui tá pra te ajudar também, e é isso, tá bom? Então, pessoal, aqui em cima, as rifas, a rifa do capacete, luva, kit motovlog, câmera, luva, microfone, o kit completo pra você se tornar motovlogger, faltam poucas cotas. Vai lá, confere. Eu acredito que até o final de fevereiro, isso aí já bateu a meta, então aproveita, porque parece que o final da rifa é agora no final de fevereiro, então corre, vai lá e aproveita, pega a tua cota. Custa R$10, tá? Aproveita também que a DR-160 também tá acabando a rifa, a gente já tá chegando na meta, aproveita pra pegar logo e garantir logo tua cota, porque é lançamento, galera. Lançamento da Howdew DR-160. Tem a Betsy também, que o próprio Danilo falou, que é uma custom, uma Mirage 250 do meu querido Chandler Vaz, do canal Bora Rodar, e tá lá também. Aproveita, vai lá ver, a cota tá R$20. São cotas acessíveis, tá, pessoal? Acessa lá, chicosepulveda.com.br e me ajuda a chegar aos 20 mil seguidores lá no Instagram. Todo dia com promoções, eu posto promoção todos os dias dos meus patrocinadores. Então, galera, se você tá pensando em acessório, equipamento pra sua motocicleta, ou acessório pra você mesmo, eu posto todo, ou até mesmo em trocar sua motocicleta, todo dia eu tô colocando promoção lá no Instagram. Eu posto todo dia muitas promoções. Então, aproveita, me segue lá, chicosepulveda, arroba chicosepulveda, tá bom? Beijão, Danilo. Muito obrigado pela confiança. Beijão, galera. E se inscreve aqui no canal. Você que já é inscrito, dá uma olhadinha se você tá inscrito. Clica nesse maldito sininho. E outra coisa, agora, se você quer ajudar o canal, quer apoiar, seja membro. Clica aqui nesse botão aqui, seja membro. Participe, seja membro aqui do canal. Me ajuda a continuar fazendo esse conteúdo aqui. Beijão. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.